De volta ao Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado porque você está aqui com a gente e a gente está esperando a sua participação sempre através das nossas redes sociais. Facebook.com.br ntjornalismo, arroba ntjornalismo, Twitter e Instagram e também o nosso site novotempo.com.br jornalismo. O ensino de história no Brasil tem sido a principal polêmica nas mudanças propostas pelo Ministério da Educação para a Base Nacional Comum Curricular. O projeto que está em fase de consultas públicas define uma alteração significativa no currículo da disciplina de história no país, principalmente para o ensino médio. A ideia é a seguinte, que as escolas enfatizem fatos que culminaram na atual sociedade brasileira. Então, história das Américas, da África, a história dos povos indígenas, deixando de lado a história antiga dos países europeus, como Grécia e Roma. Segundo a medida proposta, essa nova medida proposta curricular, deve seguir em discussão até pelo menos o final desse primeiro semestre. A gente está ouvindo essa discussão desde o ano passado e agora, como está se aproximando dessa decisão, a coisa começa a se intensificar. Eu acho que é até dia 15 de março que está aberta a proposta para consulta pública no site. Vocês acham que a melhor forma da gente fazer com que esses jovens que estão aí na escola aprendam mais sobre história, saibam mais sobre a história nacional, seja realmente a gente tirar essa parte da história da Europa para poder colocar mais esse conteúdo próximo ao brasileiro? Olha, eu entrei no site da consulta pública dessa nova grade curricular para dar uma olhada exatamente nessa parte de história, porque eles estão vendo de tudo, mas o de história está dando um pouco mais de polêmica. E eu entendi um pouco do porquê, porque é o seguinte, principalmente na grade curricular do ensino médio que está sendo proposta. Porque no ensino médio está sendo proposto o seguinte, durante todo o primeiro ano do ensino médio, todo o primeiro ano do ensino médio só vai ser estudado a história dos povos africanos, os povos ameríndios e... eu esqueci... ah, história... não, ameríndios, africanos e eu não lembro agora se eram asiáticos, alguma coisa do tipo assim. O ponto é assim, um ano estudando, só isso. Você não vê nada mais de história a não ser isso. E aí, no segundo ano do ensino médio, é só a história dos povos americanos. Então, só isso, você não vê mais nada. E aí, no terceiro ano, você estuda outras civilizações, inclusive um pouquinho do que foi essas questões com o pensamento grego, histórias das grandes conquistas, etc. Todas que são anteriores ao período do que a gente chama das grandes navegações. Uma coisa que alguns caras falam que é interessante é que, assim, realmente a gente tem um déficit atualmente um pouco do estudo dos povos americanos, índios e também da cultura africana, que faz parte da identidade brasileira. Mas você passar de uma defasagem para uma super exposição desses temas, deixando de fora outros... Inclusive, eu dei uma olhada... História, por exemplo, Roma, Grécia, França, dando uma olhada, assim, a Revolução Francesa, etc. Em relação ao que é uma grade curricular de um ano inteiro do terceiro ano do ensino médio, esses assuntos ficariam restritos mais ou menos a duas semanas de estudo. Pois é. E, assim, me chama a atenção essa proposta porque a ideia é para que o aluno entenda bem a Constituição da sociedade brasileira. Mas é que a Constituição da sociedade brasileira não depende só dos povos ameríndios, indígenas, africanos. O próprio conceito de democracia não vem dessas histórias, vem da Grécia antiga. O conceito do direito atual que nós temos vem da Roma antiga. Filosofia. Filosofia. Então, como é que se exclui? O pensamento filosófico não é um pensamento americano, né? O mundo novo aprendeu o que aprendeu com o chamado mundo antigo. Uma coisa que eu fico inquieta é o seguinte, quando a gente discute essas coisas que parecem ser tão óbvias e acaba que nós quatro também entramos no mesmo consenso, não é óbvio olhar assim? Ok, eles vão colocar um conteúdo e vão suprimir outro. Então, deu na mesma. Por mais que agora eu vou aprender um, mas eu também não vou saber do outro. Você acabou tendo uma inversão. Uma inversão. Seja para um lado ou para o outro. Não era mais fácil tentar agregar tudo para a gente entender o todo? Não é tão óbvio eu pensar assim? Aí eu penso, nós aqui jornalistas que não somos historiadores, nem trabalhamos no MEC, pensamos isso. Aí eu fico pensando, como que eles da área não pensaram nisso? Mas é que é complicado também, né, Suzane? Porque você tem uma quantidade de horas aula, você tem um conteúdo para encaixar ali dentro e aí fica aquele conceito. Eu vou passar tudo de uma forma muito rápida e aí fica parecendo uma revisão. Ou eu vou me demorar muito num assunto e aí eu deixo outros de lado. Eu já tive essa experiência, por exemplo, de montar um plano de ensino. Não é fácil, porque chega lá na sala de aula, até você idealizou uma coisa, o aluno quer saber mais sobre aquilo, foi a sua aula, você não conseguiu dar o conteúdo que você tinha programado. Então, realmente, falar sobre história, a história de todas as civilizações é uma coisa extremamente importante. A gente só tem como saber quem a gente é, se a gente sabe de onde a gente veio, né? Mas é difícil conseguir fazer tudo isso em três anos. Vale a pena lembrar que isso aí tem consulta pública ainda, né? É uma proposta do MEC e aí isso está tendo pela internet, você pode entrar no site e dar a sua opinião, a sua sugestão. Está tendo debates em escolas e tudo mais. Isso não está fechado ainda. Mas se ninguém se manifestar contra isso, vai para esse rumo, com certeza. E é interessante, desculpa, Wagner, a gente já falou aqui na redação algumas vezes sobre currículo, como você já lembrou, e eu lembro que uma das discussões que a gente teve num bloco inteiro foi com respeito ao ensino da matemática. E a gente discutia aqui o que era interessante, o que não era interessante, que a gente aprende em sala de aula na matemática. E eu lembro que havia um professor com a gente discutindo nesse dia e ele sugeriu, né? Que, olha, tem coisas que a gente não aprende lá na sala de aula na matemática e que a grande maioria da população não vai usar. Por quê? Porque não tem aplicabilidade. A frase dele foi assim, o ensino de matemática no ensino médio é para matemáticos. Isso, exatamente. Ele falou, são coisas que, olha, quem vai seguir para essa carreira mais de exatas vai ver isso na faculdade, aprendendo isso. Agora, pegando onda, então, nesse conceito dele, de o ensino da matemática para matemáticos, eu não sei se dá para fazer o mesmo paralelo com o ensino de história para quem for ser historiador, porque eu, isso é uma opinião minha, bem pessoal, eu acho que foi importante para mim entender o processo histórico, a Revolução Francesa, como isso influenciou para a nossa formação, inclusive do nosso pensamento atual hoje. Então, eu tenho a impressão de que suprimir isso do ensino, ainda que não seja uma coisa aprofundada, porque quem quiser realmente se aprofundar, faz como o Léo, que trabalha aqui com a gente, que está estudando história. Faz faculdade de história. Mas, para eu compreender, pelo menos minimamente, eu acho que faz falta ter esse conhecimento todo, ter esse ensino todo. É claro, a consulta está aberta ainda e o foco é que, nos três anos do ensino médio, é que seja mais focado para essa coisa de compreender bem o que é o Brasil, não é o que vai aprender, não é necessariamente o que vai ser aplicado para os anos anteriores. Mas, nos anos anteriores, já não se aprende tanto assim. Sim. O Léo falou numa coisa aqui, o material que a produção preparou, eu lembro que teve uma mulher, agora não esqueci o cargo dela, ela comentou sobre isso. Eu acho que mais do que colocar ou não colocar YX conteúdo, é trabalhar a história de maneira prática, integrada. Que é uma tendência, né, o Wagner. Acho que o Wagner, assim que ele estava já saindo da sua vida de docente, começou-se a trabalhar muito essa coisa de projeto integrador, que é integrar disciplinas, para que o aluno conheça o todo, isso que o Léo já disse que eu não preciso repetir. Então, acho que seria válido, sim, para a história trabalhar essa história com geografia, por exemplo, história com, sei lá, biologia, e juntar tudo para a gente entender o todo. Eu, assim, não sou uma pessoa tão boa de memória, então não lembro com tanta propriedade o meu ensino médio, né? Não é porque tenha ficado tanto tempo assim. Faz tempo já, né? Faz tempo. Já tem um tempo. Não, na minha época lá de Goiás, né, Suzane? Foi lá no interior de Goiás. Não foi esses dias que estava falando colegial, em vez de falar ensino médio. Foi você, né, Wagner, que é um pouco mais antigo do que eu. Ela terminou o Mobral e foi para o colegial. Não, mas que isso, né, gente? Só tem 28 anos, então, mas passou. Enfim, eu fiz ensino médio muito novinha, porque é uma pessoa muito aplicada. Enfim, lá na minha época, foi muito bom estudar isso, como o Hélio disse, para entender o todo e tal. Só que eu senti falta de entender eu mesma como brasileira. Eu pouco conheço, ou pouco conheci na época, a história dos nossos irmãos latinos por aqui, como América do Sul, assim, vamos dizer. Eu realmente não tive esse conteúdo, não tenho nenhum conhecimento a respeito disso, se for resgatar a minha memória de ensino médio, né? É, eu não sei, eu acho que é importante ter esse conteúdo. Agora, o Robson, aqui, nosso diretor, está até lembrando, né? Às vezes, muito esse conteúdo brasileiro no ensino médio é, ah, nós somos os povos coitadinhos, né? Oprimidos. Viemos aqui, o país foi todo colonizado pela Europa e foi saqueado e tal. Seria importante mesmo a gente ter um conceito mais prático, um conceito mais real de como foi a história do nosso país. Agora, o nosso país é pouco para que a gente entenda, a gente tem que ter uma visão realmente global, né? A gente não é um país isolado, a gente não é uma ilha, tipo... E ainda que a gente fosse uma ilha, tipo a Austrália, que é uma ilha, a gente está integrado com o resto do mundo. Então, a gente precisa entender a história mundial para você poder compreender quem é você. Inclusive, teve uma coisa que eu achei... Me incomodou um pouco um professor que foi consultado numa reportagem que a gente teve acesso por meio do que a produção mostrou para a gente. Ele falou o seguinte, olha, a minha preocupação é se o estudo da história que vai ser proposto nessa grade curricular, ele vai estar de acordo com o que vai ser pedido no vestibular da USP, no vestibular da Unicamp, etc. De verdade, eu acho que isso é um ponto de vista tão pequeno do que é o estudo de história, porque, assim, e de outras disciplinas. Tudo bem que as pessoas... É importante você entrar na faculdade, numa grande universidade como a Universidade de São Paulo, Unicamp, ou seja lá qual for, mas você definir uma grade curricular única e simplesmente para alguém conseguir passar no vestibular é muito pequeno, porque a escola não é feita para você entrar no... Eu acho que o seu pensamento está super legal e está um pensamento muito profundo e amplo. A gente teria uma sociedade... Está muito bonito. Está muito bonito. A gente teria uma sociedade melhor se a gente pensasse dessa forma. Agora, não há base curricular que a gente estude para se aplicar que vai vencer o que a Fulveste coloca como regra para ser aplicado. Mas a Fulveste não vai ser louca de colocar alguma coisa que o ensino médio não está pedindo, até porque se for uma base, uma gráfica curricular comum... É que muitas vezes acontece o contrário. A gente coloca, a gente coloca justamente o que cai no vestibular, literatura, por exemplo, né? A gente lê os livros, as grandes literaturas internacionais e nacionais que vão cair na lista da Fulveste. Por quê? Porque aí a escola conseguiu aprovar muitos alunos nas universidades e ela vai conseguir muitos alunos depois, falando de escolas particulares. Mas isso é um erro, né? Tudo bem que o nosso foco... Aí você está sendo pautado pelo mercado. Exatamente. Exatamente. O mercado é lógico. Porque, só pegando... Mas infelizmente é assim. O nosso foco aqui é a história, mas você falou, por exemplo, literatura. Eu lembro... Eu gosto muito de ler, mas eu lembro que eu odiei ler alguns livros clássicos de literatura que poderiam ser... Eu poderia ter tido acesso a um número muito maior de livros que seriam mais úteis ou até mesmo mais interessantes para desenvolver o meu gosto pela leitura, que eu já gosto, mas muita gente que estou comigo não gosta de ler até hoje. Por quê? Porque teve acesso a um tipo de leitura que não era o ideal para aquela idade da pessoa, mas era o que o vestibular pedia. E a pessoa odeia literatura até hoje... Por quê? Porque ela não foi ensinada a gostar de ler. Por quê? Porque ela estava pautada, como o Elio disse, pelo mercado. Porque aquilo era o que eu pedi no vestibular. Está errado isso. Por isso que eu falei que o seu pensamento é muito coerente, porque eu acho que a gente teria uma sociedade melhor se a educação fosse pautada, não no que a FUVEST. Estou falando da FUVEST, porque é a maior, né? A maior vestibular que a gente tem no Brasil. Mas outros, outras também. A gente não deveria ter a nossa educação focada para passar no vestibular. A gente já comentou isso aqui, né? O conceito deveria ser o dia. A gente já comentou isso. Acabou o programa. Acabou já? Acabou o programa. E com esse pensamento ficamos por aqui. Até a semana que vem, gente. Até a semana que vem. Foi um prazer reencontrá-los aqui. Renovados para 2016. Renovados aqui, num lugar novo. Gostei muito do meu lugar. O Elio está apaixonado. Ele sempre quis ter aquele apoio, né? Aproveitando o gancho aí, foi bom reencontrar vocês firmes e fortes para 2016? Você é isso? Forte não, porque do jeito que eu estou, não é forte. Não, não fala assim, porque o telespectador não sabe, gente. Mas aqui, ó, tem um machucado nesse calcanhar, mas eu estou aqui firme e forte. Ai, coitada dela. Ela está sofrendo. Depois dessa informação super relevante da Suzane, o Redação Novo Tempo fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.